Olá, seguimores, tudo bem com vocês? Meninas, o vídeo de hoje eu trago pra vocês o tomate cereja. Olha que fofura, meninas. É simples, é fácil, muito gostoso de fazer. Olha, o tomate cereja nós temos que fazer com uma linha que ela não é muito grossa, tá? O tex dela. Ela é 295, tá? Nós vamos trabalhar com essa linha aqui, certo? Lembrando que eu não tô fazendo propaganda de linha, não, viu, meninas? Que eu não ganho nada pra isso. A vermelha e a verde, tá? Um pouquinho de enchimento, um marcador de pontos. E agulha 1,75. É a que eu uso, tá, meninas? Ó. Tá dando pra vocês verem? 1,75, tá bom? É muito fácil, muito rápido. Nós vamos fazer cinco tomatinhos, tá? Ok? Se você quiser fazer mais, tá bom? Mas nós vamos fazer cinco pra fazer essa montagem aqui, ok? Deixa aqui pra vocês ficarem vendo, tá? Bom, vamos iniciar com o anel mágico, tá? É rápido, meninos, tá? Vocês façam cinco tomatinhos, tá bom? Ele chama tomate cereja. Dentro do anel mágico, nós vamos fazer seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, opa, cinco e seis. Certo? Agora, nós vamos fazer seis aumentos. Ou seja, nós vamos fazer dois pontos em cada um ponto desse. E, meninas, e pra você que está chegando agora... Dois pontos baixos, hein? Dois pontos baixos em cada um desse, tá vendo? Vai dar um total de doze pontos baixos. E pra você que está chegando agora, eu sou a Kira do Sonhando Colorido. Já se inscreva no canal, deixa o seu joinha, compartilha com as amigas. Nos siga nas redes sociais. Sonhando Colorido. Underline Baby. Tá bom? Tem também o Sonhando Colorido Laços. Tá bom? Sonhando Colorido Casa Decor. Também são meus, também. Ok? E temos também o grupo no Telegram, meninas. Tá bom? Sempre que eu faço um vídeo aqui, eu posso olhar e ficar mais fácil pra vocês. Tá bom? Já me segue para mais dicas. Então, vamos continuar aqui. Fizemos dois, né? Mais dois, quatro. Mais dois, seis. Mais dois, oito. Mais dois, dez. E mais dois, doze. Bom, então, ficamos com doze pontos baixos na volta de número dois. Volta de número três. Um ponto baixo. E um aumento. Bom, aqui eu já vou marcar, senão eu vou me perder. Aqui eu fiz um ponto baixo e no próximo eu fiz dois juntos. Então, três pontos, né? Um ponto baixo e aumento. E vou fazer isso a volta toda. Um ponto baixo e um aumento. E essa volta aqui, ela encerra com dezoito pontos baixos. Volta de número três pronta, com dezoito pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a volta de número quatro e a volta de número cinco com dezoito pontos baixos. Vamos fazer duas voltinhas, tá? Volta de número quatro e a volta de número cinco. Tá? Vocês façam de vocês, eu vou fazer a minha em off. Prontinho. A volta de número quatro e a volta de número cinco prontas. Vamos fazer a volta de número seis. Dois pontos baixos, ó. Um e dois. Eu venho e marco aqui, ó. Esse fio, eu costumo embutir, se eu não arrematar, eu costumo embutir aqui, tá bom? E eu vou fazendo aqui, ó. Eu fiz dois pontos baixos e agora eu faço um aumento. Eu coloco ele aqui, ó, meninas, tá vendo? Ou então, eu corto. Dois pontos baixos. Eu aumento. Vou fazer isso a volta toda. Volto de número seis com dois pontos baixos e um aumento. E ela encerra com vinte e quatro pontos baixos. Prontinho aqui com a volta de número seis. Agora eu vou fazer a volta de número sete com vinte e quatro pontos baixos. Sem aumento e sem diminuições, ó. Tá vendo? Sem aumento e sem diminuições aqui, a volta de número sete, ok? Prontinho aqui, meninas. Agora eu vou fazer a volta de número oito. A volta de número oito, ela é assim, ó. Dois pontos baixos. Eu venho aqui nesse primeiro aqui que eu fiz, ó. Tá vendo? Aí, dois pontos baixos. E uma diminuição. Eu pego aqui, ó. A alça da frente. Mais dois pontos baixos. Outra diminuição. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Outra diminuição. Essa volta aqui, meninas, que é a volta de número oito, ela vai encerrar com dezoito pontos baixos, ok? Volta de número oito, pronto. Vamos fazer a volta de número nove com dezoito pontos baixos. Vamos repetir essa voltinha aqui sem aumento e sem diminuições, ok? Dezoito pontos baixos, meninas. Volta de número nove, dezoito pontos baixos. Prontinho aqui. A volta de número nove. Vamos fazer a volta de número dez. Um ponto baixo. E uma diminuição. Eu já marco aqui nesse primeiro ponto baixo, ó. E no próximo eu fiz uma diminuição. Continuo de novo com um ponto baixo. E no próximo, uma diminuição. Tá? Eu vou fazer isso a volta toda. E essa volta aqui, que é a volta de número dez, ela encerra com doze pontos baixos. Prontinho aqui. Volta de número dez, pronta. Encerrou com doze pontos baixos. E agora nós vamos encher. Tá? Ó. Nós vamos encher aqui. E nós vamos fazer mais uma voltinha, tá? Pra diminuir. E pra encerrar o nosso tomate. Pronto. Agora nós vamos fazer seis diminuições, tá? Pegamos de dois em dois aqui, ó. Nós temos doze. Nós vamos ficar com seis, ó. Um. Dois agora, ó. Tá vendo? Vamos fazer isso a volta toda, tá bom? Aqui, meninas. Fiz as seis diminuições, tá vendo? Agora, eu vou cortar. E eu vou acabar de fechar o meu anel mágico com agulha de tapeceiro. Se vocês fecham com agulha de crochê, tudo bem, não tem importância não, tá? E aqui eu venho, o meu tomate tá bem cheinho, tá, meninas? E aqui eu venho, ó. E vou dando um fechamento aqui. Porque isso aqui vai ser coberto. Nós vamos fazer uma haste aqui agora. Que é aquela parte do tomate pra fazer o galhinho dele, tá? Aqui eu venho, ó. Coloco em qualquer lugar aqui. Corto, tá bom? E agora nós vamos usar o verde, tá? Ó. Nós vamos precisar desses tomates aqui. Eu já tenho aqui, ó. Ó. Esse aqui eu não conto porque eu fiz diferente a cor, tá vendo? Então, ó. Vamos fazer essa haste aqui. Ok? Vamos fazer agora. Tá? Vamos pra isso, nós vamos usar o verde. Ok? Aqui, meninas. Vamos fazer um anel mágico, ó. Fiz o anel mágico correto. Com seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fechei o anel mágico. Aí eu venho aqui, ó. Esse primeiro pontinho aqui, ó. Prendi com ponto baixíssimo, tá bom? Vamos fazer agora, meninas? Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Mais uma. Seis correntes que é pra virar. Aí eu venho na primeira aqui, ó. Meio ponto baixo. Certo? Na próxima, aliás, perdão. Perdão, 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 perdão. É cinco correntes. Uma, duas, três, quatro. É seis, não, meninas. É cinco, isso. Cinco correntes. Eu venho... Nessa aqui, ó. Eu faço um ponto baixíssimo. Ó, ponto baixíssimo. Tá vendo? Um ponto baixo. Um meio ponto alto. E outro meio ponto alto, ó. Tá vendo? E prendo aqui na próxima com ponto baixíssimo. Ó. Tá bom? Venho aqui de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Tá? Na próxima aqui, ó. Que seria na quarta. É na quarta. Eu faço um ponto baixíssimo. Na próxima, um ponto baixo. Dois meios pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Prendo aqui, ó. Tá vendo? Já fiz dois. Aí, eu subo. Um, dois, três, quatro, cinco. Meio ponto baixo, ó. Tá vendo? Puxou só o pedaço da linha aqui, meninas. Meio ponto baixo. Um ponto baixo, ó. E dois meio pontos altos. Um, e dois. Venho aqui no próximo, ó. Tá vendo? Prendo com ponto baixíssimo. Já fiz três. Agora, vocês vão fazer as duas sozinhas. Tá bom? Aqui, meninas. Tá vendo? Aqui, eu dou uma puxadinha. Porque a gente vai ter que cortar. Tá? Nós vamos fazer cinco desse aqui também, ok? Ó. Venho aqui pra dentro, ó. Tá vendo? E aqui, eu dou um arremate. Aqui. Aqui, você pode colar ou costurar, tá? Aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Aonde que eu terminei, ó. Tá vendo? Ó. Você pode deixar uma linha maior, tá? Pra você costurar. Olha aqui. Tá vendo, meninas? Ó. Volto aqui e volto aqui de novo, ó. E agora, eu vou pegar essa outra ponta, fazer o mesmo procedimento e vou amarrar embaixo. Embaixo que eu falo, embaixo da haste, tá, meninas? Ó. Aí, eu venho aqui. Uma ponta aqui. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Venho aqui de novo e posso amarrar aqui, ó. Ó. Essa ponta, a gente vai embutir, ó. Não vai aparecer esse nome, meninas. Podem ficar tranquilos. Aí, eu pego, volto aqui pra agulha novamente, ó. E vou embutir essas pontinhas. Você vai fazer isso com os cinco tomates, tá? Ó. Puxei aqui, ó. Aí, eu venho. Ó. Ó. Tá vendo? Agora. O que é que nós vamos fazer agora? Com a linha verde, ó. Eu venho em um dos tomates, olha aqui, menina, ó. Peguei aqui, ó. Vou pegar essas duas pontas aqui, vou passar. Pronto. Agora, eu vou ficar só com uma. Que essa aqui eu vou embutir. E aí, meninas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? Venho aqui no próximo, ó. Eu? E aí, meninas, olha aí. E aí, meninas, olha aí.